Música As imagens de celular foram feitas pelos próprios moradores. O fogo se espalhou rápido, o pânico foi geral. Ficou rápido, mas é por causa da energia também, né? Ficou fogo na energia aí. Segundo informações dos moradores, o incêndio teria acontecido no momento em que tocava um fogo nesta roça, que fica ao lado das residências. Como naquela hora o vento estava muito forte, as faíscas vieram para cá e as casas que tinham teto de palha acabaram incendiando. Quando o fogo começou, por falta de água, o vento começou vindo. O fogo foi para o fundo, aí o vento começou trazendo o fogo, trazendo o fogo. A primeira casa que pegou fogo foi ali no fundo, um armazém que tinha. Do fogo de lá se passou para a minha casa. Aí quando a gente viu o fogo pegando, a gente só lembrou das crianças. A gente saiu carregando as crianças tudinho, aí começou a fumaça, começou o alvoroço de gente, todo mundo desesperado. E está aí a situação que fiquemos. Fiquemos sem nada, só com a vida. Graças a Deus, está todo mundo vivo, mas fiquemos sem nada. O incêndio foi no povoado Barras, que fica na zona rural, a cerca de 30 quilômetros de Caxias, no leste do Maranhão. Todas as cinco casas e o salão de festas destruídos pelo fogo são da família de dona Maria do Amparo. Aí foi a primeira, aí foi saltando as casas tudinho. Saltou naquela, coloquei aqui, olha os armazéns dos meninos que foram e ia embora. E também a cozinha queimou com tudo, ali o canto de panela, nem preste, queimou, derreteu os alumínios por acolá, tudo, tratei. Aí eu digo, não, mas deixa, eu estou com a minha vida. Todos os moradores aqui do povoado que tiveram as casas queimadas, ficaram no prejuízo. Aqui na casa da Grazelha, por exemplo, tudo queimou. Documentos, móveis, roupas, mantimentos e eletrodomésticos. Do armário dela, só sobrou esta carcaça. Já o fogão ficou nesse estado e não dá nem para aproveitar. Eu só fiquei com esse pano, bem aqui, porque eu estava com ele na mão, que era uma rodinha que eu tinha e mais nada. Queimou todos os meus móveis, a cama de nós dormir, minha televisão, meu fogão, minha geladeira. Na localidade moram 15 famílias. Todos tentaram ajudar a apagar o fogo. Tiveram dificuldades pela falta de água. Este poço, que fica a 250 metros das casas queimadas, abastece grande parte da comunidade. O Roberto foi um dos que ajudou a conter um incêndio. A casa dele também só não foi destruída pelas chamas, porque resolveu derrubar a cozinha de palha construída no fundo da residência. Eu subi para cima dessa casa e eles aqui em cima entregando água para mim. Eu não consegui apagar o fogo, o fogo estava por debaixo da casa, né? Eu rogando por cima e embaixo estava enxuto. Eu não aguento, eu vou descer. Desce. Quando eu desci, o fogo levantou e passou para esse salão aqui, que era do meu vizinho aqui, deles aqui. Passado o momento de pânico, os moradores agora precisam de ajuda para recompor o que perderam. Se você quiser trazer para mim, eu recebo de bom coração. Inclusive, precisam que o problema da energia elétrica seja resolvido. A fiação foi destruída pelo fogo e está exposta. Estão dormindo no escuro desde o dia do incêndio, ocorrido na última sexta-feira. Sem energia, não dá nem mesmo para ter água. Não tem como ligar a bomba do poço. Com uma energia aí, nós a chamemos já. Até agora, nunca vieram. Aí, enfim, até hoje aí estão no chão. Aí nós queremos que ele venha para poder tirar esse fio do chão e ajeitar, que o transformador ali está queimado e tem dois fios apregados um no outro. Seu Martim, que é o patriarca da família, agora agradece pela vida dele e dos filhos. Tudo que Deus faz é bom. A gente se reclama porque se reclama, porque só quer saber Deus. Ainda está bom porque nós estamos ainda com vida.